O projeto do jornal Ugaense Melhor Escola, que envolve as escolas secundárias do Conselho, cada uma das escolas realizou um suplemento e concorre para um concurso que terá a sua gala final no próximo mês de maio. Mas para já, para já, e hoje temos a oportunidade de conhecer mais três suplementos, mais três escolas. Ora, hoje conhecemos então a Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves com a Carolina Vaz Sobrinho. Para conhecer melhor então o suplemento da Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, perceber primeiro como é que foi, e eu que pergunto sempre a todas as escolas, para ser imparcial, como é que foi acolhido o projeto, como é que receberam a notícia, como é que se organizaram e depois como é que fizeram para colocar a matéria no suplemento. Nós cometemos o jornal da escola, foi mais fácil chegar a esta oportunidade a nós. Já havia portanto uma organização para o jornal? Exatamente, nós temos o nosso jornal de impressões e o nosso professor coordenador, devemos reconhecer este projeto. O professor coordenador também do projeto que vocês têm na escola? E depois foi uma questão de reorganizar o trabalho e convidar outros alunos da escola a participar. Certo, portanto não foi apenas e só a equipa que normalmente faz o jornal da escola, tiveram que alargar o quadro para que pudessem depois realizar este trabalho. Sim, para envolver o máximo de alunos possível. Com vários anos de escolaridade? Sim, aliás também temos um trabalho feito por um menino do oitavo ano e também temos décimo primeiro e décimo segundo. Muito bem, depois como é que se organizaram? Houve reunião, chefe de redação, como é que foi feita a seleção da matéria a colocar no suplemento? Quisemos participar todos, em tudo. Fizemos uma reunião para discutir que artigos fazer. Certo. E depois foi uma questão de nos voluntariarmos, cada um para o seu trabalho, e vamos sempre dando opinião uns aos outros para fazer um trabalho impecável. Ora, e que naturalmente orgulhou todos os alunos, funcionários e colaboradores da escola. Imagino que quando saiu o suplemento, esgotou. Vamos saber que matérias é que vocês então selecionaram para o vosso suplemento. Então, na capa temos a vinda ao ministro da nossa escola para lançar um desafio de cada aluno, de cada turma. Ministro da Educação esteve na vossa escola? Exatamente, para cada um, cada um, um grupo, fazer um projeto para tornar a nossa escola melhor. Quisemos pôr isto na capa porque os alunos são importantes na nossa escola, e é importante mostrar que os alunos são sempre em primeiro lugar. Certo. Temos, claro, os nossos patronos e os nossos projetos, e a cerâmica de Valadares, que é extremamente importante na nossa residência. Temos depois, no meio da capa... A escola é a Valadares? Sim, exatamente. Temos aqui, mesmo no meio, a Igreja de Vila do Paraíso, mesmo junto à Valadares, e a Vila Alice, que foi uma das nossas colegas que escreveu. Muito bem. A escola fica por trás do Vila Penedo? Sim. Muito bem. As coisas que eu sei. Mas devem só para mostrar. E depois quisemos fazer no fim, para descontrair um pouco, uma parte de lazer, onde temos um review de um filme e uns joguinhos para cada um poder fazer, mais aqui para o final. Certo. Aqui está. Ah, parece-me bem. Xadrez e tal. E depois temos aqui uma coisa diferente. Cada um tem que usar aqui o seu dispositivo móvel com a aplicação. Smartphone. Exatamente. E fazer um jogo no telemóvel, depois tem aqui a resposta. Ah, muito bem. Portanto, um apelo também à criatividade. Por que é que o vosso suplemento, a vossa escola, deve estar no topo da classificação, na gala final? Ou seja, por que é que acham que devem ser eleitos como a melhor escola, no caso, deste suplemento ugaiense? Somos criativos, somos unidos e é isso que nos torna únicos. Vamos ver então argumentos da escola secundária do Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves. Vamos lá. Apresentando dois apícios sobre a igreja de São Pedro de Vila do Parí. Foi uma experiência gratificada de todos os juros que vou voltar a repetir. Foi uma experiência incrível. Só nos é entrar em contato com os senhores da nossa perfeição. Participando nas escolas. Nesta escola existe bem-estar físico, físico, emocional e há um sentimento de segurança. Quadro de Valor e Excelência. Todos os anos, todos os anos, festejamos o número crescente e alunos integrados no Quadro de Valor e Excelência. Internacionalização das escolas. Professores e alunos das escolas estão envolvidos em projetos internacionais. GFA. Sensibilidade artística, estética e humanística. Uma escola aprendente. Uma escola em formação permanente dos seus professores. Escola com mérito. Uma escola onde se desenvolvem múltiplas competências. Escola secundária. Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves. Uma escola para aprender sempre. Para ser melhor sempre. Para ser melhor sempre. Argumentos apelando à votação que se realiza online em o ganhense.pt podem saber mais. A votação realizar-se-á a partir de 8 de maio até ao dia 18. Depois a gala final será no dia 27 de maio. Estamos a falar de vários prémios de várias categorias.